Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu queria falar da Stealth e Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu não vai se arrepender. Enfim, para começar falando de algumas coisas que foram adicionadas hoje. É terça-feira, não teve atualização, mas como vocês estão ligados, mesmo quando não tem atualização, geralmente acontece alguma mudança e foi o que rolou hoje. Duas novas perks foram colocadas a Treinamento Ninja, Velocidade de Movimento Aumentada Enquanto Se Agacha e também a perk Lama Sal. Você se cobre de lama ao entrar em arbustos grandes, amontoados de folhas e grama alta, ok? Eu achei bem interessante a perk Treinamento Ninja, bem legal para quem gosta de jogar mais safe e tudo mais, é poder se movimentar melhor, agachado, é interessante. E também foi adicionado um novo rifle AE Tático, beleza? Esse rifle aí da tela, como vocês podem ver, tem da raridade comum a tela em dar, causa 41, 43, 46, 47 e 50 de dano, respectivamente, dessas raridades. E claro, também tem melhor as outras estatísticas, mas o dano é o principal, falei aí para vocês. Enfim, você já pode estar encontrando essa arma nas suas partidas aí também. E outra coisa que eu separei aqui é sobre os itens do FNCS, esses aí da tela, que eles vão estar chegando na loja na próxima segunda-feira, beleza? É dia 9 de outubro, então se você curte aí, já pode estar preparando os V-Bucks, mas você vai ter a chance de pegar os itens de graça nesse sábado, dia 7, através do Campeonato da Comunidade. Eles não falaram aqui qual posição tem que ficar na região do Brasil para pegar os itens, mas eu acredito que é somente o top 1, tá ligado? Porque diz o seguinte, concederemos esses itens aos jogadores de maior pontuação em cada região de pareamento. Qual é o tipo de torneio? O Campeonato Global da Comunidade do FNCS é um evento de Battle Royale duplas, ok? Então é construção de duplas, eu acredito então que somente a melhor dupla de cada região consegue todos esses itens ali do conjunto de graça, eles não deram totalmente os detalhes aí, mas enfim, se você quiser participar, eu desejo muito boa sorte aí para você, quem sabe, conseguir os itens de graça na conta também, mas como eu falei, se você não puder participar ou não pegar, vai estar chegando na loja na próxima segunda-feira já. E, gurizada, uma parada importante que eu quero discutir aqui com vocês também é com relação ao Criativo 2.0, famoso UEFN. A gente sabe que recentemente a Epic Games demitiu cerca aí de 15% dos funcionários, muita, muita gente, né, por conta de um não retorno financeiro ali adequado e tudo mais. Muita gente estava comentando que isso é porque a Epic Games está investindo muito no Criativo 2.0, né, para os criadores de mapas ali e tudo. E olha só o que a Anzitz falou aqui, que a Epic Games informou no RealFest que já pagou mais de 120 milhões de dólares aos criadores de experiências do UEFN desde o seu lançamento em março desse ano. Então, manos, foram basicamente seis meses desde o lançamento do Criativo 2.0 e todo esse dinheiro, 120 milhões de dólares, tá, não é nem de reais, é de dólares, bate na casa do bilhão quase, se for falar de reais, aos criadores de mapas, tá ligado? Então, realmente, é muito dinheiro, mas a gente sabe que a Epic Games não é uma empresa burra, eles comentaram, né, já na nota que eles demitiram uns 15% dos funcionários lá e tudo, que eles não vão parar de investir no Criativo 2.0, então eu não sei se isso realmente tem culpa, digamos que na Epic Games não está ganhando muito dinheiro, mas que é um valor extremamente alto, é sim. Aí você me fala, ah, mas a Epic Games é uma empresa gigantesca, tem muita grana. Realmente, mas mesmo assim, quase um bilhão de reais é muito dinheiro para qualquer tipo de empresa, tá ligado? É um valor muito alto investido aí nos criadores de mapas, né, já tem muita gente falando que é por conta disso, que a Epic Games talvez não esteja investindo em outras coisas, mas enfim, fica aí, né, só esse compartilhamento aqui com vocês, vou dizer assim, né, na minha opinião, eu acho, né, que não está infringindo muito no desenvolvimento do jogo, porque senão a Epic Games ia tomar algum outro tipo de atitude, mas eles falaram que vão continuar investindo, só se eles forem muito bustos para continuar fazendo uma coisa que não dá tanto retorno, tá ligado? Mas enfim, né, vai saber, pode comentar também a sua opinião sobre isso. E outra coisa que eu também quero falar com relação àqueles divulgaram nesse Unreal Fest é sobre os eventos ao vivo. O Yazid falou que a Epic afirmou que está trabalhando em diferentes eventos ao vivo para o jogo, alguns deles sendo shows, né, e é uma coisa que muita gente pede há um bom tempo, um novo evento de show, o último que aconteceu foi o da Arena Grande em 2021, mais de dois anos. Teve em 2019, né, o Marshmallow, 2020 o Travis Scott, 2021 a Arena Grande, estava tendo todo ano, ano passado não teve, e esse ano tudo indica que também não vai ter. Vai ter o final do capítulo agora, né, final do ano, e tudo indica que vai ter um evento ao vivo da história do jogo, que a única coisa que está tendo ultimamente é isso, né, um evento ali no final de capítulo e tudo mais, a Epic Games realmente baixou bastante a frequência de eventos ao vivo, e esses de shows, eu acho que não ia ter nada a ver com a história do jogo, mas é uma parada muito legal, que a galera se entretenha bastante ali, então quem sabe, né, pode ter mais pra frente, talvez já no próximo ano, não é confirmado quando que vai ter, mas eles falaram que estão trabalhando em diferentes eventos ao vivo, eu só espero que não seja como foi aquele evento ao vivo lá de interação lá que teve, que a galera não gostou muito, né, acho que tem que ser uma coisa mais legal aí pro pessoal poder aproveitar, mas enfim, se tiver alguma informação, né, sobre isso pra frente, claro, que eu vou estar comentando com vocês, mas não deixe de ser uma notícia boa pra quem curte evento ao vivo. E uma parada muito legal que eu separei aqui também são recompensas do modo ranqueado, que vão estar chegando muito em breve, o Ian Zitz falou que a Epic Games está trabalhando em novas recompensas ranqueadas para a próxima temporada do jogo, até o momento vão ser essas recompensas, né, os nomes delas, Asa Delta Prata, Guarda-Chuva Ouro, Asa Delta Platina, Guarda-Chuva Diamante, Asa Delta Elite, Guarda-Chuva e Asa Delta Lenda e Asa Delta Surreal. Essa imagem que vocês estão vendo é apenas ilustrativa, né, como dá pra ver na mensagem ali embaixo, esses Guarda-Chuvas foram descartados apenas ali em 2018, né, já faz um bom tempo. Só que, tipo assim, alguns deles podem ser parecidos mesmo com as recompensas que vão chegar. Por exemplo, Guarda-Chuva de Ouro pode ser muito parecido com esse aí da imagem, né, Guarda-Chuva Diamante também, vamos ver. E essas outras Asas Deltas que dizem ali, eu acho que vai ser aquela tipo de Asa Delta padrão, né, no caso não o Guarda-Chuva, e o Rank Lenda, no caso, vai ter as duas recompensas, né, o Surreal vai ter somente Asa Delta, vamos ver como é que vai ser, mas mesmo assim, já deixou a galera bem empolgada, é uma coisa que muita gente pedia há um certo tempo já, né, recompensas interessantes aí pro modo ranqueado e tudo mais, a gente sabe, né, que tinha recompensa no modo Arena lá e tudo, só que eu acho que trazendo Asa Delta, né, coisa que mostra ali o Rank mais nítido no item do conjunto, tipo, não só envelopamento, eu acho que será bem mais legal, finalmente a Games vai estar trazendo isso, como ele disse aqui, vai ser para a próxima temporada, né, que vai ser lançada somente finalzinho do ano, vamos ver, até lá talvez tenham mais vazamentos, mais informações sobre isso, e claro, né, se tiver, eu vou estar comentando aqui com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, fique ligado, então, dia 7, agora no sábado, vai ter o Campeonato da Comunidade do FNCS, né, chama aí seu amigo que você gosta de jogar mal do duplas, vai ser do Battle Royale, beleza? E quem sabe, né, vocês conseguem ali os itens de graça, né, se vocês ficarem top 1 aí da região, né, é difícil, mas enfim, né, se você também não conseguir, vai poder comprar os itens já na segunda-feira na loja, e sinceramente, os itens do FNCS estão muito bonitos, a skin feminina, eu vi muita gente falando que achou sensacional, né, então tá aí uma parada interessante chegando, e também, né, claro, comente a sua opinião a respeito de toda essa polêmica envolvendo a demissão da Epic Games, agora foi divulgado a forte, um forte investimento que a gente tá fazendo criativo, muita gente culpando isso, mas enfim, né, pode comentar a sua opinião sobre isso também. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!